Hoje, você verá a história de uma mulher que teve a sua vida abalada ao descobrir a traição de seu ex-namorado. Ela decidiu fugir e manter sua gravidez em segredo. Ela construiu uma nova vida e acreditava ter deixado o passado para trás, mas ele voltou para assombrá-la. Após sete anos de paz e harmonia, seu ex-namorado retorna, não apenas para reivindicar a verdade, mas para lutar pela guarda do filho que nunca soube que existia. Descobri que meu namorado estava me traindo, então eu fui embora e nunca contei a ele que estava grávida. Agora, sete anos depois, ele apareceu na minha porta exigindo a guarda total do nosso filho. Eu, 28 anos, tenho um filho de 7 anos, Jack. O pai dele é meu ex-namorado, Zach, 28 anos, mas eu nunca contei a ele sobre a gravidez. Zach e eu começamos a namorar na faculdade, e depois de nos formarmos, alugamos um apartamento juntos e moramos lá por um tempo. Nós dois estávamos bastante envolvidos um com o outro, ou pelo menos eu estava. Não tenho certeza sobre ele agora. Tentei falar com ele sobre casamento uma vez e, menos de um mês depois, descobri que ele mandou mensagens para ex e reclamou como eu estava ficando grudenta. Ele disse a ela que precisava de um tempo longe de mim, e eles planejaram uma viagem romântica juntos. Descobri tudo isso porque ela respondeu a uma de suas mensagens à noite enquanto ele estava dormindo, e eu vi a notificação. Ele mudou a senha, mas eu sabia qual era, então desbloqueei o telefone dele. Lia as mensagens trocadas entre eles, onde falavam sobre o estresse que ele tinha comigo ou flertavam descaradamente. Fiquei arrasada quando descobri e chorei até dormir porque estava completamente apaixonada por ele na época. Estávamos juntos há quase três anos naquela época, então achei que o casamento era o próximo passo lógico e que ele concordaria em discutir isso comigo. Não tinha a intenção de casar naquele exato momento, mas queria ter certeza de que estava nos planos dele em algum momento, assim como estava nos meus. Queria que estivéssemos na mesma página, mas, infelizmente, ele estava lendo outro livro. Chorei apenas naquela noite. No dia seguinte, fingi que nada estava errado e me comportei normalmente para que ele não percebesse que eu sabia da traição. Ele estava prestes a viajar com a ex alguns dias depois, e eu planejava ficar com ele nesses dias. Enquanto ele estava fora se divertindo com a ex, eu iria embora sem dizer uma palavra, cortando laços para sempre. E foi exatamente isso que fiz. Esperei esses dois dias, embora tenha sido muito difícil ficar com um homem que eu sabia que não tinha amor ou respeito por mim. Mas eu não queria confrontá-lo sobre a traição. Só queria ir embora sem um adeus, porque sabia que isso o machucaria muito mais. Ele me disse que estava indo para uma viagem de negócios da empresa, embora na época ambos estivéssemos apenas começando e nenhum dos nossos empregos exigisse muitas viagens. Mas não fiz perguntas e apenas desejei boa sorte. Depois que ele partiu, empacotei todas as minhas coisas em apenas um dia e me mudei. Já tinha pago metade do aluguel do mês e voltei para a casa dos meus pais. Tinha uma amiga que morava em outro estado, então conversei com ela e contei tudo. Comprei uma passagem só de ida para a cidade dela e me mudei para lá. Falei com meus empregadores no escritório e, felizmente, me permitiram continuar trabalhando remotamente até o final do meu aviso prévio. Nesse meio tempo, arrumei um emprego lá e consegui meu próprio apartamento. Demorou algumas semanas, mas minha amiga foi realmente útil e esteve comigo em cada passo. Isaac não conseguiu entrar em contato comigo depois que fui embora, porque fiz de tudo para evitar. Troquei meu número de telefone, o bloqueei em todos os lugares e até contei aos meus amigos e família para que não cometessem o erro de falar com ele. E tinha alguns amigos que moravam em estados diferentes. Então, mesmo que ele quisesse me encontrar por tentativa e erro, não teria conseguido. Duvido muito que ele realmente quisesse isso. Mas mesmo assim, eu queria ter certeza de que ele não poderia, mesmo que quisesse. Não queria ser encontrada e achei que me afastar dele e cortar os laços significaria que eu nunca mais teria que vê-lo ou pensar nele. Até que descobri que estava grávida algumas semanas depois. Foi apenas algumas semanas depois de me estabelecer no novo apartamento que percebi que havia perdido um ciclo. Então fiz um teste de gravidez. O resultado foi positivo, e como era a primeira coisa positiva que acontecia comigo há um tempo, decidi manter o bebê. E foi a melhor decisão da minha vida. Apesar do que está acontecendo agora, ainda acredito firmemente que meu filho foi meu amuleto da sorte, porque depois que descobri que estava grávida, minha vida deu uma guinada para melhor. Eu amava meu trabalho. Fiz alguns novos amigos na cidade que me mostraram por aí e foram de grande ajuda, e eu me senti melhor depois de descobrir sobre a gravidez. Ouvi de alguns amigos da minha cidade natal que Zack estava me procurando loucamente, e até me perguntaram se eu queria contar a ele sobre a gravidez. Mas recusei porque queria manter minha resolução de sair sem um adeus. Ele não merecia nenhum encerramento, e definitivamente não merecia fazer parte da vida do meu filho, o que eu sei que ele tentaria fazer se descobrisse. Então, nunca contei a Zack sobre a gravidez. E mesmo que muitas pessoas discordassem da minha decisão, eu a mantive. E eles também tiveram a decência de não contar a ele sem o meu consentimento. Isso durou sete anos, e agora meu filho está na segunda série. Estou trabalhando em uma boa posição na mesma empresa em que comecei aqui e estou em um relacionamento há um ano com meu namorado, Mike. Ele é um banqueiro, um homem e ser humano muito melhores do que meu ex. Estava tudo indo tão bem para mim até três dias atrás, quando o Zack apareceu na minha porta com uma notificação legal exigindo a guarda total do meu filho. Fiquei chocada ao vê-lo aqui porque tenho sido muito cuidadosa para encobrir meus rastros. E antes mesmo de processar isso, ele estava na minha frente. Empurrou os papéis na minha direção e recebi um choque ainda maior porque nunca tinha imaginado que isso aconteceria. Isso era coisa dos meus pesadelos e estava acontecendo. Ele disse que eu poderia pensar no que queria fazer. Agora eu poderia estar preparada para brigar na justiça ou simplesmente ser uma pessoa decente de uma vez por todas e abrir mão da guarda do meu filho para que ele tivesse uma vida melhor. Então ele saiu sem dizer mais nada, e eu fiquei lá em choque por mais dez minutos. Felizmente, meu filho estava na escola quando o Zack veio, então ele não viu o pai e não fez perguntas desconfortáveis ou difíceis. Já se passaram três dias e eu ainda não contei a nenhum dos meus amigos, nem pensei no que diabos vou fazer agora. Obviamente, sei que o que fiz no passado não foi a atitude mais ética, mas se passaram sete anos e meu filho tem vivido comigo. Ele nem mesmo conheceu o pai. Então, não acho que algum tribunal tirará a guarda de mim, mas ainda não consigo deixar de sentir medo. Só contei ao meu namorado sobre isso, e a conversa que tive com ele foi especialmente difícil para mim, porque tive que contar a ele a verdade. No começo, eu disse a ele que o pai de Jack nunca quis fazer parte da vida de Jacks, e assim, eu era uma mãe solteira, mas agora eu tinha que confessar a ele que nunca havia perguntado a Zack se ele queria ser pai ou não. Eu simplesmente fui embora depois de descobrir que ele estava traindo, e nem me dei ao trabalho de corrigir isso depois de descobrir que estava grávida, e que ele realmente estava me procurando. Mike ficou um pouco chateado por eu ter mentido para ele sobre isso, mas ele entendeu que essas coisas eram muito dolorosas para eu falar. E eu teria contado a ele no momento certo, apenas não agora, porque eu não estava pronta para abrir sobre o que tinha acontecido comigo no passado. Ele estava falando comigo sobre esse aspecto, mas não poupou palavras quando se tratou do que eu fiz com o Zack. Ele disse que foi especialmente cruel da minha parte privá-lo da chance de ser pai de propósito, mesmo depois de descobrir que ele estava me procurando depois que eu fui embora. Foi horrível ele me trair, mas isso ainda não justificava o que eu fiz, porque eu me certifiquei de mantê-lo longe do filho por quase uma década. E ele nunca teria descoberto se alguém não tivesse dedurado. Ainda estou tentando descobrir quem fez uma coisa horrível dessas para mim, e agora estou realmente confusa sobre se o que fiz foi certo ou errado. Eu sei que foi antiético e meio confuso, mas para ser justa, também foi me trair. Isso não foi justo comigo. E o que eu fiz não foi justo com o Zack. Então, acho que estamos kits. Mas Mike não concorda e acha que eu devo a Zack um grande pedido de desculpas. Ele acredita que eu preciso me desculpar e esperar pela guarda compartilhada, no máximo, se ele quiser. Mas não tenho certeza se essa é a única saída. Não acho que ele tenha qualquer direito legal sobre meu filho, porque ele nunca esteve envolvido na infância dele. Concedido, ele nunca teve a oportunidade de fazer isso, mas há uma razão boa o suficiente para isso também. Está tudo muito confuso agora, e é por isso que estou aqui no Reddit agora. Porque o que eu acho que preciso é de uma nova perspectiva. Então, estou errada por ter deixado meu namorado sem explicação depois de descobrir que ele estava me traindo? Atualização 1 Ei, pessoal, já se passou uma semana desde que Zack apareceu e descobri algumas coisas desde então. Isso será um pouco longo porque há muitas coisas sobre as quais preciso falar antes de mais nada. Eu não vou abrir mão da guarda do meu filho. Nem mesmo a guarda parcial, porque Zack realmente não merece. Eu sei que a sessão de comentários no meu post original estava dividida sobre se o que fiz estava certo ou não, mas decidi focar nas pessoas que acreditam que foi totalmente justificado diante do que Zack fez. Ele me traiu, e não com qualquer pessoa. Ele me traiu com a ex-namorada, com quem ele tinha ficado antes de começar a namorar comigo. Eles só ficaram juntos por alguns meses e terminaram quando Zack percebeu que queria algo mais sério. E então, 4 meses depois, ele começou a namorar comigo. Então, para ele jogar fora um relacionamento de 3 anos por um caso que nem durou 6 meses foi muito insultante para mim. Não apenas isso, foi errado em todos os níveis imagináveis ele mentir e me chamar de grudenta, carente, e emocionalmente dependente dele e coisas assim. Ele disse muitas dessas coisas reclamando para ex em mensagens, e eu ainda me lembro claramente de tudo. Nenhuma dessas coisas era verdadeira, mas ele disse de qualquer maneira para ganhar a simpatia dela e poder se encontrar com ela. Eu só havia perguntado a ele sobre seus pensamentos sobre se casar porque queria ter certeza de que ele queria isso em algum momento no futuro. E acho que, depois de 3 anos juntos, está tudo bem eu perguntar. Mas a maneira como ele surtou depois disso foi uma clara indicação de que ele não estava pronto para nada. Se mim mesmo estava pronto para se comprometer comigo, realmente não acho que teria concordado em se comprometer com um bebê. E honestamente, no final do dia, eu não tinha nenhuma obrigação legal de contar a ele que estava grávida. Talvez tenha sido antiético, mas foi o que eu tive que fazer para levar uma boa vida. E eu não vejo nada de errado nisso. Se ele tivesse sido um homem bom e decente e não me traísse, provavelmente ainda estaríamos juntos e teríamos um filho juntos. Mas ele escolheu estragar as coisas para si mesmo e me trair. Então, agora, ele não me tem. Nem o filho dele. Eu não me importo com o que os outros pensam. Eu sei que fiz o que era melhor para mim e me recuso a me sentir culpada por isso. Também descobri quem foi que vazou minhas informações para o Zaki. E não foi ninguém menos que minha mãe. Fiquei chocada. Mas, quando finalmente contei a ela sobre o Zaki aparecer na minha porta, ela admitiu ter contado a ele sem nem eu precisar perguntar. Eu nem ia acusá-la porque realmente não achava que minha própria mãe faria uma coisa dessas. Liguei para ela dois dias atrás para pedir conselhos e falar com ela em geral, já que não nos falávamos há um tempo porque ela parecia ocupada demais. Agora eu sei que ela não estava ocupada, mas estava me evitando de propósito, por vergonha. Ela me contou que entrou em contato com Zaki depois que uma amiga dela contou que ele havia sido promovido a vice-presidente da empresa em que costumava trabalhar. A amiga dela acontecia de conhecer a mãe de Zaki, então elas estavam conectadas dessa forma. E quatro anos depois de eu sair, Zaki tentou entrar em contato com minha mãe, mas ela ficou de boca fechada e o evitou. Mas desta vez ela entrou em contato com ele sem nem me perguntar, e a razão para finalmente deixá-lo saber sobre seu filho, era que ela achava que eu não conseguiria lidar com o custo de criar um filho sozinho à medida que o tempo passasse, e que Jack precisava do pai na vida dele agora que estava ficando mais velho. Ela não consultou comigo primeiro porque sabia que eu odiaria a ideia. Então ela simplesmente fez o que achava que era certo. Eu não conseguia acreditar. E ainda não consigo acreditar que minha própria mãe faria algo assim comigo. Ela sabia o quanto eu estava despedaçada depois do episódio de traição do Zaki e quanto tempo levei para superar isso. Ela insistiu que fez isso para o meu próprio bem e que eu agradeceria mais tarde. Mas, quando eu disse a ela que, por causa do que ela fez, Zaki agora estava exigindo a guarda total, ela não teve defesa e apenas ficou em silêncio. Eu não sou tão rica quanto Zaki agora. Isso é algo que não posso negar. Fiz uma boa dose de estalqueamento depois da minha desastrosa ligação com minha mãe, e descobri que ele agora é casado com a ex dele, então ele pode se comprometer com pessoas que não sou eu. Ele está indo bem na vida dele e mora em uma casa bonita. Parece bastante bem de vida e tudo isso é bom para ele. Mas estou levando uma boa vida por conta própria, e não acho que preciso da ajuda de ninguém, especialmente da ajuda de Zaki depois de tê-lo rejeitado há tanto tempo e nem ter falado com ele em 7 anos. Não sei o que a possuiu para me prejudicar assim, mas sei que nunca, jamais voltarei a falar com minha mãe. Eu simplesmente não consigo. Porque o que ela fez comigo foi extremamente desrespeitoso. Ela simplesmente presumiu que eu apreciaria a ajuda e contou a Zaki minha localização sem sequer pensar nas consequências. Eu tenho sorte que Zaki é apenas um cara nojento e arrogante, e não um psicopata ou algo assim, porque então a decisão da minha mãe de contar tudo a ele teria me custado muito mais. Bloqueei ela em todos os lugares e não tenho planos de desbloqueá-la tão cedo, talvez nem nunca. Quanto ao caso de custódia, honestamente, não acho que ele tenha chance, porque já se passaram 7 anos e meu filho tem vivido bem sem ele. No máximo, ele pode conseguir direitos de visita ou talvez até custódia parcial se o advogado dele for ótimo. Mas eu realmente não acredito que ele terá sucesso em obter a custódia total de jeito nenhum. E ele também não tem nada contra mim. Eu posso acusá-lo de traição, motivo pelo qual eu saí e nunca contei sobre Jack. Mas eu nunca exigi pensão alimentícia ou algo assim, então ele não tem nada contra mim. Eu até tenho todas as fotos das conversas dele com a ex desde quando descobri pela primeira vez. Nunca usei naquela época, mas tirei fotos apenas no caso de precisar delas, ou se talvez quisesse expô-la em algum momento. Nunca usei, mas elas vão ser úteis agora. Estive em contato com um advogado por alguns dias e vamos responder a petição de custódia em breve. Mike não está feliz com nada disso, mas ele sabe que, no final, depende de mim o que quero fazer, e ele não pode mudar isso. Se eu for honesta, também estou reconsiderando meu relacionamento com ele porque suas morais são realmente diferentes das minhas. E acho que ele não está lidando bem com isso. Ele não tem sido nada solidário, e na verdade, tem sido muito distante e estranho com tudo isso. Não sei o que é, mas algo sobre a maneira como ele tem agido é realmente desanimador para mim. Então, talvez eu esteja repensando todo esse relacionamento agora. Atualização 2 Olá Então, eu e Isaac vamos nos encontrar com um mediador nomeado pelo tribunal primeiro para o caso de custódia. Vamos nos encontrar depois de amanhã. E dizer que estou estressada seria um grande eufemismo. Conversei com o Jack sobre tudo isso, e ele está um pouco confuso porque até agora ele acreditava que eu nunca tinha tido contato com o pai dele. Claro, eu nunca contei a verdade ao meu filho sobre porque o pai dele não faz parte da vida dele. Mas sempre que ele perguntava, eu apenas dizia que o deixamos para trás e o tranquilizava dizendo que o pai dele nunca o conheceu. Ele teria o amado, mas infelizmente nunca ficou sabendo, o que era satisfatório para ele e ele não insistia mais. Eu pretendia contar a ele quem era seu pai e a verdadeira razão por trás de sua ausência em nossas vidas no seu 16º aniversário, quando ele fosse maduro o suficiente para decidir se queria Isaac em sua vida ou não. Mas acho que vou ter que prepará-lo mentalmente para isso imediatamente. Apenas no caso de isso ir para o tribunal e ele ser envolvido até agora, Jack sabe que o pai dele voltou e quer passar tempo com ele porque, claro, não posso explicar para uma criança de 7 anos o que custódia significa. Eu não sei o que vai acontecer, mas acho que ele terá permissão para ter visitas supervisionadas por um tempo e eu vou ter que lidar com isso pelo bem do caso. Só espero que Jack não se apegue muito ao pai dele, porque realmente não posso me dar ao luxo de perder o pequeno. É egoísta, eu sei, mas simplesmente não consigo fazer isso. Especialmente quando sei o quanto trabalhei para ter a vida que quero e dar ao meu filho a vida que ele merece. Isaac não pode simplesmente aparecer e levar tudo isso de mim. Minha mãe tem tentado entrar em contato comigo há dias, mas não estou respondendo a nenhuma de suas ligações e mensagens. Ela tem usado o número do meu pai para me contatar quando ele não está por perto, porque ela sabe que não vou bloquear meu pai. Ele tem sido ótimo, muito solidário, e até disse que estava muito chateado com o que minha mãe tinha feito. Eles têm brigado há um tempo porque meu pai está chateado com ela e ela acha que o que fez foi para o melhor. Da última vez que ligamos, meu pai disse que estava ficando cansado dela, então estava pensando em se mudar para a casa do irmão por alguns dias até se sentir pronto para voltar ou algo assim. Não tenho certeza, mas acho que ele estava dando a entender que ia deixar minha mãe, e realmente não sei como me sentir sobre isso. Eles são meus pais e são casados há mais de 30 anos, então me sinto meio culpada, mas sei que não preciso. É apenas que há muitas brigas e toxicidade no ar agora, com meus pais brigando, Mike e eu nos afastando lentamente, Isaac voltando com um advogado para tirar meu filho de mim. Tudo está realmente confuso para mim agora, em termos de relacionamento, o que é uma droga. Atualização 3 Então, Mike e eu terminamos. Já se passou uma semana e meia desde a última atualização, e hoje finalmente tivemos a conversa. Ele estava agindo de maneira estranha e distante nos últimos dias, desde que eu disse a ele que não iria pedir desculpas ao meu ex ou dar a ele a custódia, e ele não lidou bem com isso. Eu pedi desculpas a Mike por mentir sobre a história de Isaac comigo, porque nunca contei a ele que fui eu quem escondeu minha gravidez e meu bebê dele de propósito depois que ele traiu. Mas além da parte da mentira, eu não acho que tinha nada pelo que pedir desculpas. Então, se ele tivesse terminado comigo por mentir, eu não teria problemas. Mas ele me disse que não conseguia ficar com uma mulher que não tinha moral. Tudo porque eu não dei ao meu estraidor a oportunidade de ser pai depois de descobrir que ele estava tentando se encontrar com a ex dele às escondidas. Isso não foi legal. E o que poderia ter sido uma discussão civilizada se transformou em uma briga muito feia, que terminou com ele saindo furioso depois de me chamar de manipuladora. Mas pelo menos acabou agora, e eu não preciso lidar com ele. As reuniões de custódia estão indo bem, e quando digo bem, quero dizer que estão a meu favor, o que me deixa muito feliz. Nos encontramos duas vezes até agora e, na primeira reunião, ficou estabelecido que eu tinha minhas razões para não querer Isaac perto de mim e do meu bebê. Graças a todas as traições e as coisas que ele disse sobre mim pelas costas para agora esposa dele. Então, ficou acordado que o que fiz naquela época não pode ser usado contra mim daqui para frente. Claro, eu não me importaria se Isaac conseguisse direitos de visita ou algo assim. Então, todos concordamos que ele pode encontrar Jack algumas vezes por mês. Mas todos terão que ser visitas supervisionadas e tem que ser do meu jeito, já que sou a mãe primária no momento e tenho sido desde que ele nasceu. O processo ainda não terminou, então ainda tenho que ver o que vai acontecer no final. Isaac ainda pode cancelar tudo isso e levar as coisas para o tribunal se quiser, mas eu não acho que ele vá. Desde a primeira reunião em que mencionei a traição, ele se aproximou de mim depois para se desculpar. Ele me disse que era jovem e estúpido, e que mencionar casamento realmente o assustou, razão pela qual fez o que fez, e que ele estava realmente e sinceramente arrependido. Eu o perdoei porque, neste ponto, isso realmente é água passada. Estou feliz, e ele também está. E agora o que mais importa para mim é a felicidade do meu filho. E eu não quero que ele cresça e me ressinta por não permitir que ele tenha um relacionamento com o pai, mesmo quando tiver chance. Isaac me disse que ele e a esposa não têm filhos próprios. E assim que minha mãe me contou sobre mim e Jack, a primeira reação dele foi ficar bravo. Mas agora que ele me viu pessoalmente, não é tão fácil para ele, porque ele também não quer tirar meu filho de mim, sabendo que eu o criei sozinha. Então, verbalmente, conseguimos concordar que íamos deixar nossas diferenças pessoais de lado e fazer o que era melhor para Jack. Espero que na próxima reunião, tudo seja finalizado, porque só quero deixar o passado para trás felizmente. Atualização 4 E aí, pessoal? Primeiro as primeiras coisas. Isaac e eu conseguimos elaborar um acordo em que ele e sua esposa vão até aqui para encontrar Jack, e passar algum tempo com ele algumas vezes por mês para construir um relacionamento com ele. E quando ele estiver um pouco mais velho, podemos repensar o acordo de custódia. Ambos estavam incrivelmente agradecidos a mim e não paravam de me enviar cartões de agradecimento e presentes desde que finalmente desbloqueei eles. Eu pensei que, já que agora teríamos que ser pais de Jack, poderíamos muito bem fazer um bom trabalho nisso. Não somos amigos, mas ser copais é um trabalho que exigirá nossa cooperação. E precisamos de um bom relacionamento para que isso funcione. Atualmente, moramos em duas cidades diferentes, então vai ser um pouco difícil, mas talvez até o momento em que precisarmos realizar os acordos de custódia novamente, eu já tenha voltado para casa. Eu vim aqui para escapar do meu passado, mas agora acho que estou pronta para voltar porque não tenho mais nada do que fugir. Tudo parece dramático, mas é verdade. Quanto aos meus pais, sem pontos para adivinhar, mas sim, eles estão se divorciando. Bom para o meu pai. Honestamente, minha mãe sempre foi um pouco controladora, e isso já causou alguns problemas em seu casamento anteriormente. Mas nunca a esse nível. Acho que tudo está bem quando termina bem. Mas mesmo assim, o que minha mãe fez simplesmente não foi aceitável. Estou esperando por uma vida mais tranquila agora, e tenho certeza de que conseguirei, porque minha consciência está limpa e tudo o que estava no passado foi deixado onde pertence. Isto nos leva ao fim desta história. Tudo o que a mãe da autora tinha em mente era dinheiro. Ela em momento algum pensou na saúde mental da filha ou do neto. E o que ela fez é imperdoável. Apesar de achar errado a autora esconder o pai do filho, eu não a culpo por isso. Seu ex-namorado se mostrou desleal e indigno de confiança. E você precisa de alguém em quem possa confiar para ser copai. Eu também não gostaria de alguém com desvio de caráter criando meu filho. O ex-namorado está totalmente errado por trair, e mais ainda por tentar tomar a guarda total de uma criança que não sabe nada sobre ele. Ele poderia ter conversado com a autora primeiro antes de tudo, no lugar de tentar tirar uma criança de sua mãe. Espero que o ex-namorado realmente tenha mudado, e que ele e a autora possam deixar as diferenças de lado, e sejam bons pais para o filho. Vamos para a próxima história. Meu marido de repente quis ter um relacionamento aberto depois de 9 anos de casamento. Eu pedi o divórcio depois que ele se recusou a recuar. Meu marido tem 28 anos e eu 29. Ele e eu estivemos juntos por 9 anos, casados há 7. Tivemos um casamento não tão tradicional para aumentar nossas chances de obter a guarda da meia-irmã dele, de 10 anos, quando a mãe deles faleceu repentinamente. Apesar de termos apenas 20 e 21 anos, conseguimos a guarda legal completa dela, devido ao pai dela ser ausente. Esta informação não é super relevante para a situação atual, mas realmente define o tom do nosso relacionamento com os sacrifícios que fizemos juntos, e as coisas que cada um teve que abrir mão pessoalmente para criar essa linda menina. Não temos filhos juntos, mas a irmã dele agora tem 18 anos e foi morar com uma pessoa mais velha e financeiramente privilegiada no ano passado. Ao longo do último ano desse tempo sozinhos, sinto que florescemos, tanto pessoalmente quanto como casal. Nunca brigamos. As discussões são raras e somos bons em chegar a entendimentos e pedir desculpas quando necessário. Basicamente, sinto que tínhamos um relacionamento bastante saudável. Fazemos pequenas coisas um para o outro. Eu recebo flores pelo menos 10 vezes por ano. Fazemos pequenas viagens juntos e geralmente estamos muito bem. Acho que a faísca estava diminuindo um pouco por um tempo, mas acho que isso é normal para um relacionamento tão longo. Avançando para outubro passado. Meu marido parecia deprimido, o que é normal para estar época do ano por causa da perda de seus pais em anos diferentes, mas ao redor da mesma época. As festas são difíceis para ele, então eu entendo e tento estar lá para ele. Ele havia planejado uma tentativa de *** antes de nos conhecer, devido a problemas familiares. Então, levo a saúde mental dele muito a sério. Um dia, ele me chamou para uma conversa séria e começa dizendo que quer abrir nosso relacionamento. Senti meu coração afundar, mas fiquei em silêncio e o deixei falar. Ele não entra em detalhes sobre o motivo, apenas pula para as regras e explica como quer que eu encontre alguém antes de ele procurar alguém para si mesmo. Quando perguntei o porquê, ele não conseguiu explicar, e ele se atrapalhou com as palavras. Perguntei se ele já tinha alguém em mente para si mesmo, e claro, ele negou. Não pude evitar, eu definitivamente explodi. Fui totalmente pega de surpresa por essa proposta. Dormi no sofá depois do meu desabafo e ele nem tentou vir atrás de mim para explicar nada, o que meio que me fez sentir pior. Nunca me senti tão indesejada na minha vida como naquele momento. Nunca dei a impressão de ser o tipo de pessoa aberta para esse tipo de relacionamento. Nunca vou julgar alguém por querer viver esse tipo de vida, mas simplesmente não é para mim. Ele foi trabalhar no dia seguinte, mas eu estava de folga e realmente pensei na minha situação. Depois de chorar por horas, percebi que era o fim do nosso casamento. Sugerir um casamento aberto foi um ponto de ruptura para mim. Enquanto ele ainda estava no trabalho, mudei todas as coisas dele do nosso quarto para o antigo quarto da irmã dele. Tecnicamente um quarto vago. Agora ele volta para a casa do trabalho, pronto para conversar. Depois de falar mais sobre por que ele quer isso, percebo várias coisas. 1. Ele tem muito mais fantasias e desejo do que deixa transparecer e está descontente com nossa vida na cama. Ele sabe que não estou no mesmo nível e não quer me pressionar além dos meus limites para tentar coisas que ele sabe que eu não vou gostar. Quando pergunto como ele sabe que não tentaria ou gostaria dessas coisas, ele explica que são uma escalada de coisas que ele já sabe que eu não estou disposta a fazer, mas não entra em detalhes. 2. Ele também está infeliz com a pouca frequência com que fazemos sexo, mas nunca se esforçou para mudar qualquer coisa em relação a isso. Apenas reclamou repetidamente e esperava que eu estivesse pronta para fazer a qualquer momento do dia. 2. Ele sente que não temos mais nada em comum agora que a irmã dele se mudou. Para contexto, ele gosta mais de atividades ao ar livre, enquanto eu prefiro ficar dentro de casa lendo ou jogando videogame. Eu saio de vez em quando para fazer coisas que ele gosta e realmente aproveito quando faço, como kayak e ski. No entanto, entendo que não é tão frequente quanto ele gostaria. 3. Por termos nos casado tão jovens, há muitas coisas que nenhum de nós realmente teve a chance de experimentar ou tentar, principalmente sexualmente. Ele está lamentando a perda de seus vinte e poucos anos e nunca ter a oportunidade de se envolver com outras pessoas, e explorar suas preferências sexuais. 4. Parte das regras, ele explicou, era que tecnicamente não que dormissemos com qualquer outra pessoa por aí. Ele chamou de casamento aberto, mas descreveu mais como poliamor, onde cada um teria seu próprio namorado ou namorada, com quem sairíamos e faríamos coisas juntos. Alguém a quem teríamos permissão para amar e estar sexualmente envolvidos. Uma conexão emocional era crucial para ele, o que partiu meu coração em pedaços. Durante nossa conversa, eu disse a ele que nunca mais seria capaz de olhar para ele da mesma forma. Eu nunca seria suficiente para ele. E basicamente, ele estava tentando conseguir uma permissão para trair sem culpa aos meus olhos. Eu disse a ele que parecia que ele queria estar com outra pessoa sem nunca sair do conforto do casamento, sabendo que poderia sair com outras pessoas sem se preocupar se esses relacionamentos falhassem, porque ele poderia simplesmente voltar para casa para mim. Ele tentou negar essas coisas, dizendo que queria explorar a si mesmo sexualmente, mas não queria me perder no processo. Ele tentou me convencer a concordar com a terapia de casal para discutir o conceito de casamento aberto. Eu disse a ele que apenas propor um casamento aberto era motivo suficiente para o divórcio para mim, e que não estava disposta a ir a um terapeuta para que ele se unisse contra mim e tentasse me forçar a aceitar isso. Eu sei que na realidade isso nunca teria acontecido. Mas as emoções estavam altas no momento porque eu disse a ele que nunca mais poderia vê-lo da mesma forma, e como isso destruiu qualquer autoconfiança que eu pudesse ter. Ele insistiu. Disse que, se voltássemos a um relacionamento e fingíssemos que nada disso aconteceu, ele acabaria me traindo. Para ele, era casamento aberto ou nada. Escolhi nada. Os papéis do divórcio foram protocolados exatamente uma semana depois. Ele ficou muito magoado, irritado por eu ter ido direto para o divórcio e tê-lo expulsado do nosso quarto tão rapidamente. Mas eu me recusei a ser a segunda opção ou ter que lutar pela atenção dele. Não consigo acreditar que ele está bem com a ideia de outra pessoa estar dentro de mim. Ele está disposto a simplesmente me abandonar para explorar suas opções. Não consigo acreditar que perdi tanto tempo com ele, ajudando-o a curar sua família e criar sua irmã. Me sinto completamente usada. Conselhos? Eu exagerei? Deveria ter esperado mais antes de entrar com o pedido de divórcio? Deveria ter ido à terapia de casal? Ou meu instinto inicial sobre o fim do casamento estava correto? Ainda o amo e me importo com ele, mas meu cérebro está gritando para ser lógico. Ainda vivemos juntos enquanto tentamos descobrir como dividir tudo. Mas agora ele está sendo extremamente tóxico e mesquinho, dizendo coisas dolorosas e depois implorando por detalhes pessoais sobre minha vida. Preciso sair desta casa. Como devo lidar com esses sentimentos complicados? Atualização 1 Olá a todos. Queria agradecer a todos pelo apoio. Quanto à atualização, por onde eu começo? Já se passaram mais de 90 dias desde o protocolo inicial do divórcio. Antes de poder ser considerado oficial, vou ao tribunal amanhã para protocolar os documentos restantes. Tivemos um divórcio fácil e sem contestação. Concordamos em como dividir as coisas, praticamente em tudo. E ele nem me deu trabalho para levar nossos dois gatos que são bem apegados a mim. Ele sempre foi o outro humano. Comprei uma casa pequena para mim e para esses dois gatos e me mudei há alguns dias. Não vou mentir, todo esse processo foi muito difícil para mim emocionalmente. Foi especialmente difícil considerando que ele estava constantemente simpático e depois frio. Ele pulava de xingamentos e tentativas de controlar quem vinha para nossa casa para encontrar motivos para me ligar o dia todo e brincar como se nada estivesse errado. Sinto que tenho um chicote emocional desses últimos três meses vivendo com ele enquanto procurava um novo lugar para morar. Em determinado momento, ele chegou em casa e me viu comendo uma refeição que acabei de fazer durante uma pausa da empacotar minhas coisas. Estava meio desorganizado, mas eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele viu a bagunça e começou a gritar comigo, jogando minhas coisas pela cozinha. Em outro dia, ele me mandou uma mensagem, perguntando por que eu não estava interessada em saber onde ele estava passando seus dias de folga, e depois, timidamente, perguntou se eu reconsideraria o pedido dele por casamento aberto. Se eu consideraria tentar novamente. Claro, eu disse a ele que já passamos disso, considerando as várias vezes que ele prometeu que me trairia se não abríssemos o casamento. Além disso, fiz o teste de DST e voltei limpa como um apito. Não acho que ele já estava traindo, mas ele está danado de envergonhado com toda essa situação. Ele quer que eu conte às pessoas que ele me traiu. Quando perguntam por que estamos nos divorciando em vez de contar a verdade sobre o assunto. Ainda não tenho certeza qual é o curso correto de ação nesse sentido. Ele foi avisado com antecedência de que, depois que eu me mudasse e o divórcio fosse finalizado, eu cortaria o contato. Eu fiz todo o trabalho para que isso acontecesse, incluindo protocolar todos os documentos do divórcio e os impostos de 2023, separar todas as contas e contas bancárias, ocultar o endereço da minha nova casa. Bloqueei ele em todas as redes sociais e até vou mudar meu número de telefone assim que tudo estiver finalizado. Ele acha que eu cortar o contato é vingança. Não importa o que ele tenha dito ou feito para me machucar, ainda tenho muito amor por esse homem. Ele não merece. Eu sei. Mas é exatamente por isso que preciso ficar sem contato. Não posso dizer isso a ele porque não quero dar a ele ou a mim mesma falsas esperanças de que poderíamos resolver as coisas. Não tenho planos de estar com mais ninguém no futuro próximo ou distante. Só quero trabalhar em construir minha confiança e adotar uma mentalidade mais saudável. Ainda não procurei terapia como muitos sugeriram. Estive em modo de sobrevivência nos últimos três meses para sair dessa situação infernal. Agora que estou em minha nova casa e desempacotando, tenho certeza de que conseguirei relaxar o suficiente para começar a me sentir melhor em breve. E se eu não conseguir tenho toda a intenção de procurar ajuda profissional. Tenho uma grande rede de apoio entre amigos e família. Nossos amigos compartilhados estavam todos ao meu lado também. Não que haja um verdadeiro certo ou errado em uma situação como essa, mas um dos melhores amigos dele dizendo a ele que isso foi o maior erro de sua vida foi incrivelmente validador. A única coisa que lamento em meu relacionamento com ele é ter ficado tanto tempo quanto fiquei, apesar de todos os sinais vermelhos que ignorei ao longo dos anos. Falei sobre alguns deles nos comentários da postagem original. Tudo o que sei é que estou sentindo uma mistura de alívio e pesar. Só preciso de um tempo para permitir a mim mesma cicatrizar. De nossas muitas conversas, ele me disse que 99% dos casamentos abertos falham porque foram abertos para casamentos que já estavam destinados a falhar, e que, como tínhamos um ótimo relacionamento, estaríamos bem. Tentei explicar a ele que aprendi com alguns de vocês que o que ele sugeriu não era um casamento aberto, mas era o poliamor paralelo e era a forma mais difícil de poliamor de alcançar. Ele não se importava e estava apenas focado em me convencer a resolver as coisas com ele. Para mim, não há nada para resolver. Ele quer estar com outra pessoa e se apaixonar novamente. Então, estou dando a ele a liberdade para fazer isso, mas me afastando graciosamente, como muitos disseram. Você não pode querer ter o bolo e comê-lo também. Não há muito mais a dizer sobre o assunto. Eu disse que estava indo embora e eu fui. Que 2024 seja o meu ano. Eu já mencionei isso antes e irei reforçar. Quando alguém em um relacionamento monogâmico menciona um relacionamento aberto, ela já tem alguém em mente, ou já está traindo. O ex-marido da autora exigiu um relacionamento aberto, disse que trairia se a autora recusasse, e então ficou surpreso quando recebeu os papéis do divórcio. O que diabos ele achou que aconteceria? Felizmente, a autora tem respeito próprio e não tolerou esse monte de baboseira. Jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho